Olha a parecida de Goiânia, como a gente já trouxe aqui, registrou a primeira morte pela variante Ômicron, um idoso de 68 anos, que era de um grupo de risco, né? E aí gerou um alerta, todo mundo já fica assustado. Mas vamos entender como é que era o quadro desse paciente, a variante, como é que essa variante age no organismo das pessoas, com a médica infectologista que está entrando ao vivo com a gente aqui agora, Luciana Duarte. Doutora, bom dia, obrigado por atender aqui essa nossa chamada ao vivo. Essa variante, ela não é tão agressiva, digamos assim, quanto as outras variantes que a gente já registrou até agora, como, por exemplo, a Delta, que foi uma segunda variante. Bom dia, um prazer estar aqui falando com vocês de um assunto tão importante. A variante Delta, a variante Ômicron, né, que foi registrada pela primeira vez ali na África do Sul, ela, pelos estudos fora do país, já que fora do país a gente tem um número muito maior de casos, né? Os estudos têm mostrado que, teoricamente, é uma variante realmente menos agressiva, todavia com um poder de disseminação bem maior. Então, ela se dissemina muito mais do que até mesmo a Delta, que já era uma variante que se disseminava muito, né? Mas o que o grande número de casos fora do país tem mostrado é que parece ser uma variante um pouco mais branda em termos de gravidade do paciente. Então, a gente continua torcendo para que isso realmente se torne um fato mesmo. Era isso. E também o que eu acho que contribui é a questão da vacinação, né, doutora? As pessoas vacinadas, elas estão... Isso não isenta ninguém de contrair o vírus, mas evita que o caso se agrave, né? Exatamente. Então, a gente tem uma realidade agora um pouco diferente da do passado, na verdade, bem diferente da do passado, que a gente já tem a vacinação disponível, né, para os pacientes. Então, a gente tem visto um número bem menor de casos graves, de óbitos relacionados à doença. Então, com certeza, isso muda, sim, a realidade em relação a essa nova variante, a vacinação. Agora, doutora, aí as pessoas vão falar assim, ah, mas peraí, não agrava tanto, a vacinação resolve, então por que esse homem que tinha três doses de vacina, né, 68 anos, relativamente um paciente jovem, a gente sabe que é idoso, mas relativamente jovem, imagina, 68 anos hoje, né, doutora? Então, por que que ele morreu, infelizmente, aliás, nos nossos sinceros sentimentos da família? Ele já tinha um quadro bem delicado de saúde, né? Exatamente. A gente precisa entender também que nenhuma vacina, ela é 100%, né, a gente precisa ter isso em mente. Agora, o que que a gente quer é diminuir a quantidade de pacientes graves e a letalidade da doença no global mesmo. E a gente sabe que os pacientes idosos, imunocomprometidos, infelizmente, eles têm uma resposta menor à vacinação, mas isso não quer dizer que a gente não vá se vacinar, né, a gente tem muitas mortes que já foram evitadas. Esse paciente, infelizmente, era um paciente já com comorbidades, né, ele parece que era hipertenso, ele tinha um problema pulmonar crônico, então, infelizmente, mesmo com as três doses, ele faleceu. Agora, a gente também, várias outras vidas foram salvas, né, por conta da vacinação. Agora, a gente sabe também que já surgiu uma nova variante na França, né, e aí vem aquele alarde. Aliás, a gente fica se perguntando, né, doutora, será que algum disso vai acabar? Será que a gente vai... Esse dia eu estava lá na redação, falei, gente, não aguento mais isso, será que algum dia a gente vai voltar a ver o sorriso das pessoas, né? Hoje a gente está vendo aqui o seu sorriso, doutora, porque a gente está pela internet, porque se estivesse aqui conosco, tinha que estar de máscara, né? Então, assim, será que isso vai acabar? Essas novas variantes, elas vão sempre surgir, doutora? A gente vai realmente ter que acostumar com isso? Então, é um vírus, né? Todo vírus, ele tem uma capacidade até grande de sofrer mutações, isso já é esperado mesmo. O que a gente tem que torcer é porque nem toda mutação, ela vai fortalecer o vírus, né? Algumas mutações podem torná-lo com uma capacidade até menor de disseminação, uma capacidade menor de gerar sintomas. Agora, a gente vai ter que se acostumar, sim, com o surgimento de variantes, já que isso é esperado para os vírus e para esse tipo de vírus, né? E a gente torce para que tudo isso realmente acabe logo e que a gente possa respirar mais aliviado. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que talvez, né? É difícil da gente falar isso, mas com a sua experiência de médico, infectologista e tudo, essa mutação, ela existe, como a doutora disse, né? Ainda bem que nem sempre ela se torna mais agressiva, mas mesmo que a gente sempre tenha essas variantes como a influência, que a gente tem todo ano, tem que ter vacina, ela existe e tudo. A senhora acredita que a gente vai, algum dia, poder tirar essa máscara, voltar a reunir todo mundo com segurança, as pessoas vão poder, mesmo que já tenha muita gente fazendo isso, mas eu, por exemplo, não tenho coragem, vão poder ir para shows, teatros, aeroportos sem máscara. E aí a gente só vai ter aquela cultura, aquele aprendizado que a gente tem que tirar de tudo uma lição de que teve uma gripe, está com sintoma, usa máscara, mas a gente vai poder voltar a respirar normalmente algum dia, doutora? A senhora acredita? Eu acredito que sim, até porque a gente, a ciência está evoluindo muito rápido, né? Nessa pandemia a gente viu realmente que foi tudo muito rápido e tudo muito, feito com muita competência. Então eu acredito que talvez mais para frente a gente vá ter, sim, vacinas até mesmo mais eficazes, né? Com menos doses. Então está o mundo todo com olhos voltados para essa pandemia. Então eu tenho esperança, sim. Eu também tenho, doutora. A gente tem que se agarrar a essa esperança, né? Mas claro, a gente agarra a esperança com todo cuidado. Vamos manter distância, vamos usar máscara, quer encontrar os amigos, quer encontrar a família. A gente sabe que em nenhum ambiente a gente está totalmente segura. Às vezes você ali está com medo, mas você pode estar com esse vírus ali e não saber. Então vamos encontrando de pouquinho com pessoas que você sabe que não tem nenhum sintoma, que você sabe que vai ter a liberdade de falar, olha, eu estou com um filho que teve um sintoma, eu não vou te encontrar hoje, sabe? Do que você ir para uma multidão que você não sabe quem que é quem e que às vezes a pessoa nem preocupa com o próximo. Aí se Deus quiser, todo ano a gente pensa isso, né? Doutora, já tem dois anos. Se Deus quiser, até o fim desse ano a gente acabou com isso. É a nossa esperança para esse ano, né, doutora? Doutora, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Obrigada. Bom trabalho para a senhora, que a gente sabe que o trabalho de vocês está sendo árduo, né? Feliz 2022. É, não para. Para você também. Foi um prazer. Ai, gente, que difícil isso, né? Infelizmente, a gente tem essa notícia desse idoso que faleceu. A informação que nós temos é de que ele tinha 20% do pulmão só funcionando. Então era uma pessoa que já tinha uma saúde bem debilitada. Mas é claro que em qualquer situação a gente não queria trazer essa notícia, né? De uma morte provocada pela variante. Aliás, nunca quer trazer notícia de morte. Mas quando se tem essas variantes, isso aí gera uma preocupação muito maior. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai acabar com isso. A gente tem que manter essa esperança viva, senão a gente pira, né?